Outro lado, o Jefinho, Matheus Nascimento, se virar o corpo, ele dá no Jefinho, cortou, voltou, Kaique, insistiu, saiu o goleiro, bateu, sobrou, atenção, um gol! Pô, tá maluco, tá maluco, essa bola aqui, ó, do Kaique, liga o nitro, é doideira, pô. Kaique, insistiu, saiu o goleiro, bateu, sobrou, atenção, um gol! Pô, o maluco é pra caralho! Pô, o maluco é pra caralho!